Ding... Ding... Dingombel pra elas Novinha não para Já que é Natal Tua ceia é minha vara Senta, senta, senta Senta e não para Já que tu gostou Senta de novo e cavala Senta, senta, senta Senta e não para Já que tu gostou Senta de novo e cavala Senta, senta, senta Senta e não para Já que tu gostou Senta de novo e cavala Ae, que horas são? Meia noite e um é a hora de pôr mandela Ding dong Ding dong Ae, tchau, tchau papai Tchau, tchau vovó Tchau, tchau mamãe Já é meia noite e um eu tô E no pôr mandelão Já é meia noite e um eu tô E no pôr mandelão Ho, 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 ho Joga essa bruna no chão Ho, 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 ho Joga essa bruna no chão Já é meia noite e um eu tô E no pô mandelão Já é meia noite e um eu tô E no pô mandelão Mandei uma carta Lá pro papai noel Mandei uma carta Lá pro papai noel A Amanda e a Larissa manda pro boy que é crel Aquela tal de Bianca manda pro rock é crel E aquela rã Maria Letícia Maria Letícia E chama de papai noel E sarra no saco vermelho Só tapa na bunda Puxão descabelo Só tapa na bunda Puxão descabelo Se sarra bem gostosão Você ganha o meu brinquedo Oi dessa vez mulher Vê se não passa mal Dessa vez mulher Vê se não passa mal Quer presente né Oi toma Oi toma Oi toma Oi toma Piro de Natal Toma Piro de Natal Toma 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 Piro de Natal Toma 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 Piro de Natal Quer presente né Antes da meia noite Tô com a minha família Depois da meia noite eu vou curtir com as menina Fica louca vai Oi fica louca de tequila Fica louca vai Oi fica louca de tequila Joga sua raba pra mim Joga sua raba pra mim safadinha Joga sua raba pra mim Joga sua raba pra mim safadinha Joga sua raba pra mim Joga sua raba pra mim safadinha Joga sua raba pra mim safadinha Joga sua raba pra mim Joga sua raba pra mim safadinha Fica louca fica louca Fica louca fica louca de tequila É natal 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 Ruido pro baile da presente Pra os piranha Só vai ganhar presente Se balança pro tranca Vai mexendo a potreca Essa bunda que balança Vai mexendo a potreca Essa bunda que balança Natalzão e os fogos estourando Natalzão e os fogos estourando Papum, ó, vem rebolando Papum, ó, vem rebolando Papum, ó, vem rebolando Papum, ó, vem rebolando Natalzão e os fogos estourando Natalzão e os fogos estourando Papum, ó, vem rebolando Final de ano tá aí, é só comemorar É só feliz natal, na 7 e 7 eu vou embrazar e vai 7 com 7, 14, na 14 ela desce grau Vai 7 com 7, 14, doido e braçar no grau 7 com 7, 14, na 14 ela desce grau Vai 7 com 7, 14, na maconha ela... Então é Natal Então é Natal E o que você fez? E o que você fez? Sentou na minha pica Oi, depois outra vez Oi, depois outra vez Então é Natal E o que você fez? Sentou na minha pica Depois outra vez Então é Natal Então é Natal Então é Natal Não, mas vamos ver tomo pipoco Acho que ficou da hora Então é Natal Então é Natal Então é Natal Então é Natal